O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a Justiça Militar é que deve processar e julgar crime praticado por um comandante em atividade contra patrimônio sob administração militar antes da lei 13.491 de 2017 ter entrado em vigor. O processo analisado foi um conflito negativo de competência que foi suscitado pela primeira circunscrição judiciária militar do Rio de Janeiro após a 4ª Vara Federal Criminal do Estado declinar da competência para julgar o comandante acusado de contratar sem licitação a empresa que realizaria obras em unidade do Exército. O juízo militar entendeu que como a lei penal não pode retroagir, a aplicação de novos fatos anteriores à vigência da nova lei só seria possível quando a nova norma traz mudanças favoráveis à situação do réu. Segundo a relatora do conflito no STJ, ministra Laurita Vaz, a nova redação alterou a própria definição de crime militar e também ampliou, de modo substancial, a competência da Justiça Militar. Por isso, a magistrada concluiu que cabe à Justiça Militar o processo e julgamento do caso. Não, não.